Música Escaloba-lopa! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Polygon Pocket. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho um recado pra você que ainda não é inscrito no canal. Se você gosta de ciência, de astronomia e quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse segmento, se inscreva no canal clicando no botão que está mais ou menos aqui. Fazendo isso, você ajuda esse humilde canal a crescer e ficar mais relevante no YouTube. Recentemente, a NASA anunciou um plano ousado, criar um escudo magnético para permitir a colonização humana em Marte no futuro. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal explicando o porquê da vida, como conhecemos aqui na Terra, não sobreviver em Marte. Hoje, o planeta vermelho é um deserto desolado. Mas se acredita que no passado, ele era dono de uma grossa atmosfera capaz de manter oceanos profundos e um clima agradável. E quem sabe, o planeta também era habitável. Mas com o tempo, Marte foi perdendo tudo isso, e seu campo magnético acabou entrando em colapso, há alguns bilhões de anos. E para complicar ainda mais o combalido planeta vermelho, os ventos solares continuam levando embora os componentes da atmosfera. Lembrando que a fina atmosfera de Marte não é igual da Terra, hein? Ela é composta de 95% de dióxido de carbono, 2,7% de nitrogênio e 1,6% de agônio. Mas vamos lá, como é que a NASA pretende recuperar a atmosfera de Marte? Jim Graham, diretor da Divisão de Ciências Planetárias, apresentou um projeto durante a Planetary Science Vision 2050 Workshop, que aconteceu lá na NASA. A sua ideia é colocar um satélite em um determinado local do espaço onde a nave poderia permanecer no meio do caminho entre o Sol e Marte. Essa estrutura poderia gerar um campo de dipolo magnético a um nível talvez de 1 ou 2 Tesla, ou 10 mil a 20 mil Gauss. Isso seria um escudo ativo contra o vento solar. Agora, isso daria certo? Bom, há simulações e dizem que sim, pois foi feita uma simulação onde a magnetosfera artificial foi capaz de proteger o planeta do vento solar e ainda ajudou a equilibrar a atmosfera marciana. E como o escudo funcionaria como um campo magnético artificial, a atmosfera continuaria a engrossar ao longo do tempo. Essa notícia é interessante porque ela é plausível. Dá para fazer no futuro próximo. Diferente de coisas mirabolantes, como cobrir o planeta inteiro com um telhado para que as condições semelhantes à Terra possam ser mantidas. Imagina, um telhado cobrindo um planeta inteiro. Seria bem triste se um asteroide derrubasse ele, né? Assim, de leve. Com a recuperação da atmosfera, Marte ficaria em média 4 graus Celsius mais quente. Isso derreteria o dióxido de carbono congelado na calota polar do planeta, e assim, esse carbono, livre na atmosfera, poderia ajudar a segurar o calor na superfície, causando o efeito estufa que derreteria a água congelada presente em Marte, e fazendo que ele volte a ter os rios e oceanos líquidos. O plano ainda é hipotético. Os pesquisadores planejam continuar estudando as possibilidades para ter uma estimativa mais acurada de quanto tempo seria necessário para observar essas mudanças. E antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um abraço para o Luiz Paulo Cândido, porteiro do prédio onde mora meu amigo Carlos Ferbem. Ele reconheceu o Ferbem após assistir a live em que ele participou falando de astrofotografia. Aliás, a live foi muito legal, e se você ainda não assistiu, ela estará na descrição. É muito legal ver esse alcance do canal, ver que ele está aguçando a curiosidade de pessoas como o Luiz, que separa uns minutos do seu dia atarefado para aprender um pouco sobre astronomia. Isso é sinal de que estamos no caminho certo. E esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado. Se vocês têm sugestões de pauta ou querem apenas falar comigo, me sigam nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, está tudo aqui embaixo na descrição. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos amanhã. Um grande abraço e hasta! Transcrição e Legendas Pedro Negri